Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco F6 e pra galera que já tá pesquisando sobre ele, ficou sabendo que ele desapareceu pra comprar tanto no Mercado Livre, quanto na Amazon, quanto em qualquer outro site, a não ser no site oficial da Xiaomi, que é o que? Uns 4, 5 mil reais, muito mais caro, que é uns 4 mil reais, é bem mais caro do que ele estava sendo vendido. Só que hoje o Poco F6 ressurgiu das cinzas e está sendo vendido aqui no Brasil. Não sei também por quanto tempo? Não sei. Porém, como vocês sabem, eu já tenho meu Poco F6 por muito... desde quando lançou eu já comprei pra gravar os vídeos pra vocês e eu tenho algumas opiniões sobre ele. Bom, vamos começar pelo design dele. Ele é um celular muito bonito, eu confesso pra vocês, eu gosto muito do design dele, nós temos uma traseira fosca e apesar de ele ser um celular básico, com design simples, ele acaba sendo até mais bonito do que os celulares muito elaborados. Sem contar que não aparece as marcas de dedo, muito mais difícil de aparecer qualquer tipo de risco, então talvez, dependendo do seu uso, a durabilidade dele seja até um pouco maior. E é claro, né? Como um bom e belíssimo Xiaomi, já vem com a sua capinha preta, né? Na caixa e olha só que capinha maravilhosa. Eu simplesmente amei e como vocês sabem, a Xiaomi ela sempre elabora muito os nossos celulares pra eles serem bons pra jogar, principalmente, pra você mexer no dia a dia, pra trabalho, pra redes sociais, pra tudo. E não é diferente, né? O POCO F6 ele tá bem elaborado e bem completo, ó. Aqui nós temos o nosso botão power, que é o botão de ligar e desligar, o botão de volume. Na parte de cima nós temos aqui um microfone, aqui nós temos o infravermelho, inclusive através do infravermelho você consegue controlar toda a sua casa através do seu POCO F6. Você já imaginou? Tipo, o que o seu controle da sua televisão faz, você vai fazer através do seu celular. O que o controle do seu ar-condicionado faz, você vai fazer através do seu POCO F6. Isso com certeza é sensacional, né? E inclusive, a Xiaomi, como ela pensa nos detalhes, ela já trouxe um aplicativo pra gente tá controlando tudo através do infravermelho. O nome desse aplicativo, ele é Mi Remote. Ele já vem instalado, é gratuito, é só você procurar aí no seu centro de controle, ó. O meu já tá aqui, aí você clica na opção de adicionar controle, escolhe o que você quer controlar, por exemplo, um ar-condicionado, coloca a marca do ar e controla. Então é muito fácil de usar. Bom, aqui em cima a gente também tem uma saída de som e um microfone. Desse lado de cá não tem nada e aqui embaixo a gente tem mais uma saída de som. Então sempre a gente vai ter a melhor qualidade sonora. Se sai som por dois lados do seu celular, significa que você tem o áudio estéreo. E sempre você vai ter a melhor qualidade sonora. Provavelmente quando você for jogar ou assistir, você vai segurar o seu POCO F6 assim, né? E aí você nunca vai conseguir tampar os dois lados, porque aqui tem uma saída de som e aqui tem outra. Mantendo sempre aquela qualidade sonora, top demais pra tudo que você for fazer. Isso com certeza é muito bom. A entrada pra carregar dele é USB-C. Nós temos aqui microfone e a gavetinha pro chip você pode colocar até dois chips e não tem entrada pra cartão de memória. Na verdade não existe nenhum motivo pra isso, né? Porque a primeira versão do POCO F6 já é com 256 de armazenamento interno. Então o celular que você compra pra colocar um cartão de memória é pra ele ter metade do espaço que o POCO F6 tem na sua primeira versão sem cartão de memória. Aí você vai e me fala, Bianca, mas o celular que eu tô usando hoje eu tenho um cartão de memória que tá todos os meus dados, todas as minhas coisas. O que eu vou fazer da minha vida agora? Bom, quando a gente tá configurando o POCO F6, já vai aparecer uma opção que é transferir dados do seu antigo celular. E tudo isso via Bluetooth, sabe? Você não vai precisar colocar um cabo, não vai precisar fazer nada. É só via Bluetooth mesmo ali, envia todos os dados e só alegria. Então não tem necessidade mais hoje em dia de ter um cartão de memória, tá? Bom, a Xiaomi, ela fez um trabalho incrível com essa tela e os motivos eles são muito simples. A tecnologia, ela é AMOLED. Pra galera que já tá mais ligada em tecnologia, sabe os motivos dessa tela ser tão incrível. Mas pra quem caiu de gaiato aqui no vídeo, eu vou explicar. A tela AMOLED, ela tem várias coisas positivas. Só que duas coisas que eu não posso esquecer de te falar. A primeira coisa é a qualidade de imagem. Você sabia que você, tendo uma tela AMOLED, você vai ter a melhor qualidade de imagem possível? Você já imaginou? Pra tudo que você for fazer, sempre você vai ter a melhor qualidade de imagem. Se você for assistir, se você for jogar, qualquer coisa que você for fazer, você sempre vai ter a melhor qualidade. Inclusive a mesma que a gente tem nos tops de linha. Mais uma coisa que a tela AMOLED faz, que é impossível da gente esquecer, é a economia de bateria. Você já imaginou você ter um celular, que mesmo que você esteja mexendo nele. Ah, tô assistindo uma série, vou assistir 10 episódios agora. E mesmo nesses 10 episódios, a sua bateria vai estar sendo economizada. Você já imaginou? Que chique. Bateria de longa duração, a gente já sabe que a gente já tem. Mas a gente tem uma tela com economia de bateria que ajuda muito mais. E essa economia de bateria, ela acontece porque dentro da tela AMOLED, é super chique. A gente tem várias luzinhas bem pequenininhas dentro da nossa tela inteira. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente. Então quando uma luzinha acende aqui no canto do meu Poco F6, do canto da minha tela, o outro lado aqui pode ficar apagado ao mesmo tempo. E as luzinhas que estão apagadas, são as partes da nossa tela na cor preta. Então você imagina, a hora que você estiver assistindo aquela série, se chegar uma parte de suspense, se o fundo da sua tela estiver na cor preta, não vai estar consumindo bateria. Ou a roupa de um personagem no jogo. Então sempre vai estar presente a economia de bateria e a gente não vai nem perceber. E é claro que não ia parar por aí, né? Já que o Poco F6, ele foi um celular que a Xiaomi elaborou muito pra jogos, óbvio que ela colocou uma tela gamer aqui, né? A gente tem uma taxa de atualização de tela de 120 Hz. Então eu só dei uma palhinha aqui sobre a tela. E vocês já entenderam que o bagulho aqui tá louco, que ele tá muito completo. E ele é um dos Xiaomi preferidos pra mim. Ele é um dos celulares que eu mais gosto de usar. Pra galera que já me conhece sabe que eu tenho todos os celulares praticamente. E o Poco F6 é o que mora no meu coração. Eu vou fazer o quê? Entendeu? E olha que eu só falei da tela. Bom, mas vocês sabem, né? Que o ponto forte do Poco F6 não tem jeito. É o seu processador. Ah, Bianca, mas eu não quero comprar o Poco F6 pra jogar. Não me interessa essa parte do vídeo. Gente, vocês têm que saber quanto de potência tem o seu celular, mesmo que você não jogue. Pra você baixar um aplicativo pesado, é através do processador que ele tem. Pra ver se ele vai aguentar tudo isso. Não sei pra quê que você quer usar. Às vezes você quer usar pra trabalho, baixa um aplicativo pesadão aí. Então a gente tem que saber se esse negócio vai rodar, entendeu? Então isso é mais um ponto positivo pra você ter um celular potente na sua vida. Ah, e como eu falei pra vocês, a volta do Poco F6 foi hoje. E hoje ele está no Mercado Livre, sendo vendido por R$2.800. A versão com R$512 de armazenamento interno. Olha, você vai usar por muitos e muitos anos esse carinha aí, que vai demorar pra encher todo esse espaço de armazenamento. Eu vou deixar o link na descrição pra você acessar esse link. É muito simples. Com a tela diminuída, você vai descer um pouquinho pra baixo e vai clicar na opção mais que você já vai ter acesso. Porque tem muita gente, pode ser incrível que pareça, tem muita gente que comenta aí e fala assim, gente, essa menina tá doida. Cadê? Não tô achando link nenhum, mas eu deixei na descrição do vídeo, tá? Não sei por quanto tempo ele vai continuar com esse preço, nem sei por quanto tempo que ele vai continuar disponível pra comprar no Brasil. Que tá essa palhaçada dele sair do Brasil, voltar no Brasil, só compra pela Xiaomi e agora só compra aqui no Mercado Livre. Então o negócio é se você quer comprar um Poco F6, não perde tempo não, viu? Eu abri aqui o Call of Duty, um dos jogos mais pesados da Play Store. E óbvio, né, meus queridos, ele vai jogar com tudo no máximo e nós temos até uma opção ultra disponível aqui em taxa de quadros. Inclusive, eu não ia deixar de falar pra vocês, né? Essa opção ultra em taxa de quadros, ela vem através da tela Gamer de 120 Hz. É isso aí, meus queridos. A tela de 120 Hz, ela não é só pra velocidade da tela, não. Ela também possibilita a gente ter qualidades maiores nos nossos jogos. E você sabia que o iPhone 15, que é um celular de 6 mil reais hoje em dia, ele não tem essa opção ultra em taxa de quadros? E não é porque ele é menos potente que o Poco F6, é porque lá a gente não tem uma tela Gamer. O processador que a gente tem aqui é da Qualcomm, o Ex-DevDragon 8S Geração 3. Um dos processadores mais potentes de 2024, viu? Então, o negócio tá chique demais. Vai rodar tudo o que você quiser com uma qualidade absurda, tá? Todos os jogos com qualidades máximas, o negócio tá chique demais. E a fluidez vai ser sensacional. Gente, eu sou péssima jogando, então vocês já vão deixando o like aí, porque eu tô me esforçando, tá? Bora lá. Ah, e como a gente tem também a melhor qualidade sonora, isso ajuda a nossa partida a ser incrível, não é mesmo? Vamos aumentar o som pra vocês ouvirem? Eita que a turma tá dando raio. A fluidez vai ser absurda, a velocidade, a resposta de toque tá sensacional. Esse é um dos celulares Gamer mais potentes de 2024, tá? Eu comentei até sobre o iPhone 15, e sim, o Poco F6, ele é mais potente com o iPhone 15 também, tá? Bom, mas é claro que a gente também quer tirar foto com qualidade boa, tá? E vamos lá ver as fotos que eu tirei com ele. A nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels. E você sabe por que ela tá tão boa? É porque ela vem com o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras dos iPhones. Nós temos aqui também uma lente grande angular de 8 e a nossa câmera de selfie com 20 megapixels. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião. Preciso saber o que vocês estão achando, né? E como vocês puderam ver, o Poco F6, ele é bom em tudo. E além disso, tem uma bateria de 5.000 mAh. Vai durar o dia inteiro. Se você tiver um uso maneirado, posso arriscar falar que até dois dias essa bateria, ela pode durar, tá bom? E, é claro, os links que estão na descrição é do mesmo lugar que eu comprei o meu, tá? Pra você comprar com garantia de segurança, que é a mais importante. Deixa o like, se inscreve no nosso canal também, pra você não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima!